Oi meu povo, oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? E como que vocês estão? Como que passou esse dia de sexta-feira, né? Hoje é dia 6 de dezembro já, né pessoal? É, e a gente tá aqui, aqui cheguei da igreja, eram as 9h15, jantemos, né, como vocês dizem, agora eu vou aqui dar um jeito nessa cozinha agora à noite, tá? Já é, deixa eu olhar pra vocês, já é 10h18, pessoal, eu vou dar uma ajeitadinha aqui nessa louça pra amanhã levantar tudo organizado, pra gente levantar e a cozinha tá organizada pra gente fazer o nosso maravilhoso café, né? Então pessoal, eu vim aqui fazer esse vídeo agora à noite, nessa sexta-feira, agora é 10h18, porque eu assisti um vídeo, pessoal, da nossa amiga Fernanda Ayumba, ela é de Moçambique, tá pessoal? Moçambique, África, tá? Eu sou inscrita no canal dela, ela é inscrita também no meu, tá? E eu gosto muito dela, ela é uma pessoa humilde, simples, tá pessoal? E aconteceu uma coisa muito chata, né, eu vendo um vídeo dela hoje, eu não sei que dia que ela postou o vídeo, mas eu assisti e vi hoje e eu fiquei muito chateada, pessoal, porque ela parece que descobriu duas pessoas que usaram a imagem dela, tá? E o nome dela, é, em usar a imagem e o nome dela pra fazer uma vaquinha online, tá? Pra arrecadar dinheiro, dizendo que era ela que tava precisando, que ela queria realizar sonhos de vir pro Brasil e ela fez esse vídeo hoje, pessoal, eu aconselho vocês que tem ela no cantinho de vocês e lá está vendo esse vídeo, tá? Pra tá entendendo que ela tá pedindo desculpa, não foi ela, ela até pediu pra quem, né, tiver ajudando, esse dinheiro nunca vai chegar nas mãos dela, porque não é ela que pediu, então, usando, usar a imagem dela, né, e usar o nome dela pra degredir a imagem dela, tá? Então, eu acho, assim, que é um alerta pra nós também, né, que temos aí, que estamos no YouTube, né, que a gente tá nesse cantinho, é um alerta pra nós também, pessoal, porque tem pessoas que são experientes, tem outras inexperientes, né? Eu tenho pessoas da minha família que são formadas na lei, fazem direito, já estão quase formadas, então, eles entendem, então, a gente entende um pouco a lei, a gente toma certas precauções, certos cuidados, tá? Agora, tem pessoas que é humilde, pessoal, que eles não sabem, pessoal, então, às vezes, cai numa dessa aí e ela parece que não sabe se existe mais gente, mas pelo menos que é duas pessoas que ela descobriu que fizeram isso, pessoal, uma vaquinha online que ela tá arrecadando dinheiro usando o nome e a imagem dela. Então, ela pede no vídeo, eu peço a vocês, pessoal, que eu gosto muito dela, pelo jeito, é uma pessoa muito assim, a gente não vai falar pobre, que que é pobre, a gente não são pobre, nós somos filhos de um Deus poderoso, um Deus rico, um Deus milionário, que é dono do céu, da terra, do universo, de tudo. Então, se nós somos filhos dele, nós também não somos pobres. Pobre é aquele lá que eu não gosto de falar nenhum nome, tá? Então, a gente vai, vão lá, olha o canal dela, vocês, né, não fica achando que foi ela, que ela disse que não é essa a intenção, que não é pra ajudar mais quem estiver ajudando, porque não é ela que tá pedindo. Então, fica difícil, né, pessoal? E é mais um alerta aí, né, pessoal, pra nós, né, pra nós ficarmos, pessoal, esperto com essas coisas, porque, olha só, eu fiquei horrorizada de ver o vídeo dela e ela falar que, que aconteceu isso com ela, eu falei, meu Deus do céu, hein, como que pode uma pessoa, não tem Deus uma pessoa dessa, né, usar o nome, a imagem da pessoa pra arrancar dinheiro de outras pessoas, pra se beneficiar, ah, meu Deus, eu achei o cúmulo dos cúmulos, não pode deixar isso. Então, eu acho que o certo é a gente ter uma proteção, sim, quem tem canal aí no YouTube, você tem que se informar bem e colocar um tipo de uma proteção mesmo, pra que ninguém use o teu nome e a sua imagem, tá? Porque, olha, é difícil, né, é difícil uma pessoa acontecer uma coisa dessa, eu acho muito difícil, eu tô aqui lavando a louça e não poderia deixar, né, pessoal, de fazer esse vídeo e tá aí, falando pra vocês que a nossa amiga fez esse vídeo, porque, às vezes, alguém não vai, não vai se interessar e não vai lá, mas vai lá no cantinho dela, tá, é Fernanda Ayumba, tá? Ela é de Moçambique, África, vai lá no cantinho dela, pessoal, pra vocês entenderem melhor o que aconteceu com ela, tá? Ela foi na comunidade, fez um vídeo lá, desesperada, e depois ela fez outro pra tá explicando melhor pros escritos dela e pro pessoal aí que são fiel no cantinho dela, tá? Então, é isso, pessoal, que eu queria falar pra vocês, porque eu acho assim, né, pessoal, que não tem como, meu Deus, não são pessoas, fazer uma coisa dessa, hein? Mas não tem Deus uma pessoa dessa. Deus me livre, se fazer isso, eu já tomo minhas providências, porque não, não pode, não pode, e tem como, tá, pessoal, descobrir que hoje em dia tem jeito pra tudo, só não tem pra morte, mas pro resto tem, tá? Não fica pensando, não, que tem jeito, sim, de descobrir quem é essa pessoa. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, tá? Eu tô aqui lavando a minha louça, agora já são quase dez e meia, tá? E eu falei assim, eu vou fazer esse vídeo alertando também com meus amigos aqui do meu cantinho, porque eu achei, assim, que foi uma coisa, assim, muito perigo, viu? É, eu achei uma coisa, assim, pessoal, que não, que não, que não, que não, poderia ter acontecido com ela, né, porque ela tá, diz que no começo, né, do canal dela, ela não tem, acho que, muito experiência, pessoal. Então, eu acho, assim, que não deveria as pessoas usarem da inocência, às vezes, da simplicidade de uma pessoa, da humildade, pra tá fazendo esse tipo de maldade aí, porque eu achei que foi uma maldade, né? Usar o nome dela, a imagem, pra poder cumprir dinheiro, fazer vaquinha online, meu Deus, que isso? Meu pai do céu! Tem que ter uma certa segurança, a gente não pode ficar deixando, né, pessoal, uma coisa assim, não. Então, vocês, ficam aí esse alerta, meus amigos, pra vocês, tá? Ficarem de ouro, porque não é brincadeira essas coisas, aí não é coisa de se brincar, é coisa de levar bem a sério, de tá bem cauteloso e bem atento, tá? Porque existe pessoas pra tudo, existe. Como existe pessoas boas, existe pessoas má também, tá? Que pode tá fazendo isso, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo que eu fiz agora, nessa sexta-feira, à noite, 6 de dezembro, pra tá alertando um pouco vocês e pedindo pra vocês e lá, pessoal, dá uma olhadinha no vídeo da nossa amiga Fernanda Ayumba, que ela tá explicando bem a detalhado o que aconteceu com ela, tá? Eu, particularmente, fiquei muito chateada por ela, porque eu me senti na pele dela. É muito chato acontecer isso com a gente, porque a gente tá aqui fazendo um trabalho sincero, um trabalho simples, mas sincero, verdadeiro, né, pro YouTube e pra todos os nossos amigos. Aí vem uma pessoa que essa intenção maldosa e faz uma coisa dessa, então é muito ruim. Espero que vocês tenham gostado, deixa seu joinha se vocês gostaram, tá? E se inscreva no meu canal, quem não se inscreveu ainda, quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? E é isso aí, pessoal. E compartilhe nas suas redes sociais, deixa seu comentário, o que vocês acharam aí, tá? Do que eu falei, se vocês acham que a gente tem mesmo que tomar cuidado, isso é um alerta pra nós também, tá? E é isso aí, um beijo grande, ficam todos com Deus, que tenham um ótimo sábado amanhã, um ótimo final de semana, tá bom? Beijo!